Em 1973, apenas 4 anos após o cancelamento de Star Trek a série original, a grande lenda da ficção científica voltou às televisões, desta vez em formato de desenho animado. Os fãs de Star Trek abraçaram a dedicação da série animada em seguir e expandir a série original. Mais uma vez acompanhando as incríveis aventuras da tripulação da Enterprise, indo onde nenhum homem jamais esteve. Neste vídeo eu te conto 5 fatos curiosos sobre Star Trek a série animada. Se você quer saber todos eles então, vem comigo! Star Trek a série animada foi a primeira série de Star Trek a ganhar um prêmio M. Em 1975, a série animada ganhou o prêmio Daytime M, na área de melhor série infantil, para a temporada de televisão de 1974 a 1975, com o episódio A Serpente da segunda temporada. Embora a Star Trek a série original tenha sido indicada ao Emmy muitas vezes, esse foi o primeiro prêmio do tipo que a franquia realmente ganhou, derrotando a Pantera Cor-de-Rosa. Aliás, a série animada já havia sido indicada ao mesmo prêmio em sua estreia no ano anterior, mas perdeu na ocasião para a Zoom, uma série da PBS que incentivava as crianças a desligar a TV. Dentre a nossa querida tripulação da Enterprise na série animada, há um personagem que sem dúvida faz muita falta, que é Chekov. Embora uma série animada seja mais barata que uma produção live action, ainda houve um aperto significativo. O orçamento da Filmation não cobriria todo o elenco da série original, então Chekov foi dispensado do programa devido a restrições orçamentárias, sendo então substituído pelo Tenente Arex, um alienígena de três braços e três pernas. No entanto, não foi tão triste para Walter Kenney, que interpreta Chekov, ter sido rejeitado. Ele se tornou o primeiro ator de Star Trek a escrever um episódio da franquia. O episódio Spock ao infinito, ou Vulcano ao infinito, em que uma espécie de plantas alienígenas lideradas por um clone de um cientista da era das guerras eugênicas, clona Spock em uma versão gigante, com a intenção de criar uma raça superior para manter a paz, foi escrito por ele. Star Trek, a série animada, é conhecida por, além de ser uma série sensacional, também ter quase todo o elenco da série original, dublando os seus personagens. Mas, se não fosse por Leonard Nimoy, o ator que interpreta Spock, nem George Takei, que interpreta Sulu, nem Michelle Nichols, que interpreta Urura, estariam dublando a voz de seus próprios personagens na série animada. A Filmation queria fazer cortes no elenco, sugerindo que James Doohan, que interpreta Scott, e Majel Barrett, que interpreta a enfermeira Champion, fornecessem suas vozes para Sulu e Urura. Mas, Leonard Nimoy exigiu que Michelle e George fossem escalados, e se recusou a dar voz a Spock, até que os dois atores fossem contratados. Que incrível! É por isso e muitas outras razões, que Jim Odeberry, o criador de Star Trek, chamou Leonard Nimoy de A Consciência de Star Trek. Eu explico melhor sobre isso no vídeo de 10 fatos surpreendentes sobre os bastidores de Star Trek. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. James Doohan, Michelle Nichols e Majel Barrett fizeram um trabalho extra na série, dando a voz a dezenas de personagens. Acontece que James Doohan era um imitador notável. Ao fazer o teste para interpretar Scott na série original, ele deu suas linhas no roteiro em oito sotaques diferentes, antes de decidir que o sotaque escocês seria o melhor para o engenheiro Scott. Ele mostra seu grande talento na série animada, fazendo a voz de alienígenas e de outros membros da tripulação da Enterprise. Incluindo o navegador laranja Arex. Michelle Nichols também foi multitarefa, fornecendo várias das vozes femininas. Majel Barrett também forneceu sua voz para várias personagens femininas, além da enfermeira Shanta, como Mirace, uma oficial de comunicações da espécie kaitiana, que é muito marcante na série animada. Houve muitas estresses de elementos clássicos do universo de Star Trek na série animada. Por exemplo, a primeira aparição do famoso Holodeck, um simulador de ambiente holográfico, inspirado nas conversas de Jim Odeberry, com o inventor do projetor digital Jim Dolgoff. Não foi em Star Trek a nova geração como muitos pensam, e sim na série animada. Embora tenha sido na nova geração que o Holodeck se tornou recorrente em Star Trek, foi na série animada que ocorreu sua primeira aparição, no episódio O Computador Humorista, da primeira temporada. No entanto, o Holodeck foi simplesmente intitulado de Wreck-Room. Sulu, Doutor McCoy e Urura entram em uma grande sala vazia e se mandam para uma bela praia simulada. Então pessoal, esse foi o vídeo. Compartilhe com seus amigos e não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Tchau e até o próximo vídeo. Vida longa e próspera atréis! Vida longa e próspera atréis!